Oba, tudo bem? Você é o novo entregador? Isso. Já entregou pizza antes? Nunca, primeira vez, tô até nervoso. Fica tranquilo, é moleza, é legal, quer uma aguinha? Não quero nada, só queria saber quem é que vai ser a menina. Que menina? Ué, que eu vou entregar a pizza, já tô de pauzão durata aqui, ó. O que é isso, cara? Tô com pau duração aqui, porra. Pelo amor de Deus, as coisas são merda, cara. O que é isso, cara? Desculpa, eu sei que tá muito cedo, que é só na hora que eu tenho que fazer vergonha, mas eu tô ansioso, já tomei o azulzinho, que, porra, eu fico imaginando como é que ela vai ser, a menina. Que menina? Ué, menina que eu vou comer quando eu entregar pizza, porra. Peraí, cara, pelo amor de Deus, onde é que você tirou isso, cara? Sabe que entregador ele só entrega pizza mesmo. Tô sabendo, pô. Meu sonho desde criança é ser entregador de pizza. De onde é que você tirou que entregador come gente, cara? Porque eu assisti aquelas fitas VHS que meu pai tinha guardado na gaveta atrás do pijama, aí eu assisti aquelas fitas, tudo, aqueles entregador, tudo socando a caralha das mulheres, porra. Porra, então, então, encabeçado, caralho. Qual é essa lua mesmo? Carlos. Carlos, olha só. Você já pediu pizza. Ih, eu, hein? Tá doido, porra? Sua espada, porra. Vem aí. Aqui só sai da entrada não, porra. Meu, já tô entendendo o que tá acontecendo. É, porra. Quem pede pizza na casa é minha mulher, porra. Olha só, ô, Carlos. É... Como é que eu vou te falar isso, cara? Olha só. Essas fitas do seu pai que você assistia, aquilo não é verdade. Como é que não é? É de mentirinha. É ficção. Não é verdade. É pornografia. Porno quê? Pornografia. Não é de verdade. O entregador, ele só faz a entrega mesmo, entendeu? Não tem sexo. Aquilo é encenação. Você entendeu? Não, mas eu vi a pizza. O cara chegava lá com a pizza, moça. Me desculpa. Não, peraí. Não fala isso não que... Pô, meu sonho sempre foi esse. Larguei minha empresa de contabilidade. Pô, tequei a casa agora, porra. Peguei empréstimo no banco o caralho. Eu comprei até um carro. Puta merda. É. É um banho de água fria mesmo. Se eu fosse você, dava uma ligada aí pra tua mulher, entendeu? Bati um papo com ela, uma conversa séria. Não posso nem ligar pra minha mulher. Por que não? Hoje é quinta-feira. É dia de encanador lá em casa. E aí foi isso, meu amor. Aí o moço disse a verdade sobre a entrega de pizza. Pra mim foi novidade. Você tá dizendo que não sabia também. Eu vim te contar mais pra você ter essa informação. Tem a coisa do encanador também, né? Que você falou. Mas enfim... Eu acho que é mais assim, vamos começar do zero? Vamos recomeçar agora sabendo da verdade. Eu acho que pode ser um ponto importante pra gente. O que você acha? Olha, pode ser, meu amor. Mas a gente pode falar disso depois, que eu tô mega atrasada pra ir pro hospital? Tá, sem problema. Tá linda. Então tá bem. Beijo. Não precisa me esperar, tá? Tá bom. Te amo. Obrigada. Tchau. Tchau.